Bom dia pessoal! Estou aqui começando a minha faxina e o meu borrifador não quer funcionar. Veja bem. E ele está do lado aberto. Só que aqui não dá pra focar pra vocês verem. A câmera não quer focar. Mas eu vou ensinar pra vocês como que desobstrui esse borrifador. Tá ruim aqui pra mim porque eu estou sem o meu tripé, mas vou tentar ajudar quem precisar nesta hora, tá? Vou dar uma pausa pra tirar, desrosquear aqui, ó. Bom, desrosqueei aqui. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Tá vendo? Isso aqui é água. Bom, acho que eu vou até jogar essa água fora e colocar uma outra água, porque senão vocês podem pensar que tem algum produto aqui dentro. Mas não tem nada, somente água mesmo. Pronto, acho que já dá. Agora aqui está o borrifador. O que eu vou fazer? Vou colocar ele dentro da água, ó. Ó. Agora. E aqui você vai fazendo esse trabalho, gente, ó. Coloca ele dentro da água e borrifa. Se você tiver aí com facilidade, aí, ó, pra tirar isso aqui, ó, fica melhor ainda. Olha aí, já começou a borrifar, ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar esse... Essa ponta aqui de novo. E vamos fazer o teste agora. Começando a borrifar, tá vendo? Ó. Ó. Aqui, vamos colocar aqui agora pra ver se vai dar certo. Isso aqui seria bom se eu tivesse com o celular no tripé, que eu poderia trabalhar com as duas mãos. Mas aí, na sua casa, você trabalha com as duas mãos. Só quero apertar aqui. Olha, gente. Deu? Olha. Resumindo, é só você colocar ele dentro da água. Vamos testar esse lado. Esse aqui é o lado fechado. Vamos virar o bico. Olha. Que bênção, gente. Que maravilha. Olha aí, tô precisando de limpar a janela hoje, olha. Comecei na minha faxina e o borrifador não quer nem funcionar. Então, gente, é isso aí. Resumindo, tá? Seu borrifador deu problema, Tira esse canudinho, Coloca dentro de uma vasilha com água E vai fazendo esse movimento, ó. Pode ser alguma sujeirinha Que está aqui por dentro E o seu borrifador não funciona. Tá bom? Então, fica aí minha dica. E se você gostou, Deixa seu like, se inscreva, Divulga meu canal. E agora, Bora pra faxina. Isso aqui, gente, Eu compro esse borrifador E depois eu só compro os refil E vou colocando aqui dentro, viu? E conforme você vai mudando, Vai colocando o refil, Ele pode obstruir aqui. Mas daí é só você tirar E fazer como eu lhe orientei. Colocando dentro da bacia de água E fazendo os movimentos de borrifar. Tchau! Fui! Tchau!